Fala galera do YouTube, meu nome é Gabriel e estamos de volta aqui em Remnant 2, na DLC O Reino Esquecido. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como desbloquear o novo arquétipo invocador, bem como também você pegar o set completo dessa classe, ok? Então considere deixar um curtir para apoiar e incentivar esse conteúdo para chegar para mais pessoas. Isso você está ajudando aí todo mundo que gosta de jogar Remnant 2, ok galera? Então vamos começar. Avançando pelo mapa da DLC, vocês vão chegar em determinado momento na Cidadela Abandonada, ok? Vocês vão começar exatamente aqui na Gruta Reluzente, vocês vão explorando aí o mapa novo até vocês chegarem na Cidadela Abandonada. Partindo da Pedra do Mundo dessa área, você vai seguir esse caminho aqui para frente, até que você vai encontrar essa alavanca. Vocês vão puxar essa alavanca e vocês vão notar que bem de frente ali com vocês, essa estátua gigantesca vai começar a descer e vai liberar então um novo caminho para a gente poder acessar. Depois de ter feito isso, vocês vão voltar para cá, vão passar pela porta e agora vai pegar um elevador. Ao final do elevador, vocês vão seguir o corredor aí à frente. Aqui é um caminho bem tranquilo, é só vocês correrem mesmo, tá? E vocês vão fazer esse caminho que eu estou demonstrando aí, onde a gente vai começar a descer várias escadas dessa área nova que se abriu, ok? A gente vai fazendo esse percurso até a gente chegar exatamente numa sala onde vai ter aí uns disparos de flecha, um solo totalmente cheio de areia. A partir dali, a gente vai fazer um esquema, tá? Chegou aqui nessa área que eu estou falando, você vai equipar aqui a classe do errante com a habilidade buraco de minhoca, tá? Esse é o esquema que vocês vão fazer. Por quê, galera? Essa habilidade do buraco de minhoca faz com que a gente atravesse aqui, se teletransportando à frente sem levar dano dessas flechas, ok? Como vocês estão vendo aí. E aí, logo aqui à frente, a gente vai encontrar a nossa queridíssima armadura da classe do invocador, o set completo da armadura do discípulo. É uma armadura pesada que vai te dar até 192 de proteção. Saindo exatamente de onde a gente pegou aqui a nossa armadura, você vai virar agora aqui para a sua esquerda dessa sala, e você vai notar que nesse cantinho ali, esquerdo, vai ter ali um montinho ali, dois montinhos de areia. O que você vai fazer? Você vai vir exatamente aqui, entre esses dois montos de areia, ok? Vai se posicionar de uma forma que você veja ali que vai ter um círculo girando em torno de você, entre esses dois montos de areia, ok? Feito isso, você vai deixar seu personagem parado aí, sem se mover, mais ou menos por cerca aí de uns 5 minutos, galera. Sem brincadeira. Você vai perceber que ele vai começar a afundar bem devagarzinho durante esses 5 minutos. Quando passar esses 5 minutos, vai rolar uma cutscene aí, onde você vai ser teletransportado para uma outra sala, e exatamente ali no fundo dessa sala, você vai encontrar o item ali de matéria-prima, que vai fazer com que a gente libere a classe do Invocador, que é esse item chamado Flauta Velha. Agora que você já tem esse item em mãos, você vai ter que retornar lá para o Setor 13, ok? E a gente vai procurar lá aquele NPC chamado Wallace. Você vai entregar essa Flauta Velha para ele, ele vai criar então a Flauta Espiritual. E fazendo isso, além de você desbloquear uma conquista, você vai desbloquear também a classe do Invocador, galera. Então é dessa forma que vocês conseguem aí pegar a classe e também a armadura. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aquele curtir para esse vídeo chegar para mais pessoas. Muito obrigado por tudo. Se você também não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Muito obrigado, valeu e até mais.